Isso acontece com quem deixa o like aqui, no canal Clash War. Será que eu faço esse vídeo? Será que eu coloco a vida do meu celular em risco? Será? Tirando o fato que com certeza eu vou perder troféus. Ai, eu tô muito indeciso. Tô muito indeciso, eu tô muito indeciso, eu tô muito indeciso. Será que eu gravo ou não gravo? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e quer ver algum trouxa se ferrando, você pode estar no vídeo certo. E não só demorou, como demorasse pra apertar no botão de se inscrever e vem comigo, vem comigo, vem comigo. Porque se tu não dá a lida, a licença, por favor. Mas eu louco. Fala galera, mais um vídeo, o canal Clash War. Hoje eu começo animado porque eu vou fazer uma experiência que... Que eu já tô há um tempo pensando e eu não sabia se eu iria fazer porque eu amo muito meu celular. Eu amo muito meu celular. Caso dê alguma merda, como eu vou continuar com a minha jogatina? Eu só espero que não dê merda. Só espero isso. Passem lá no Instagram do Rafa e falem pra ele que ele apareceu aqui no canal Clash War e que ele vai fazer eu jogar o meu celular que eu tanto amo embaixo d'água. E pra fazer essa doideira, eu tenho alguns objetos que eu vou usar. Vem comigo. O primeiro objeto é essa bacia. É nela que eu vou encher de água até a Bucks. Não, até a Bucks não. Mas eu vou encher bastante água pra gente colocar o nosso celular e tentar fazer uma batalha no Clash War. E claro, temos que vencer. Eu também tenho um marca-texto. Porque como eu sei que embaixo d'água o tote vai ser ruim, eu vou tentar usar marca-texto. Eu vou tentar usar uma borracha. E vou tentar também usar outro negócio aqui que é outro material que não é plástico. É um material diferente. Vamos ver se a gente vai conseguir usar o tote embaixo d'água. Só que pra isso a gente precisa, o mais importante, água. E se você quer me mandar um desafio doido, manda lá no meu Instagram. Os desafios mais doidos aparecem aqui no estilo claro, 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 benzinho. Bora encher isso aqui agora. Vamos ver. Só espero que não dê merda. Como eu vou levar isso? Vai dar merda. Isso aqui vai dar merda. Nossa, isso aqui tá muito pesado. Tu é louco. Agora é a hora que todos vocês estão esperando. Eu confesso pra vocês que eu nunca coloquei o meu celular embaixo d'água. Bora abrir o Clash Royale porque a doideira vai começar. Nossa, não era pra mim ter jogado? Caraca, maluco. O celular já tá embaixo d'água. Olha só. Nossa, eu esqueci que eu tô... Como que eu vou encostar? Olha só, galera. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha só a profundidade. Só pra vocês terem uma ideia. Ih, nossa, ele tá todo embaixo d'água. Será que vai dar alguma merda? Caraca, caraca, galera. Bora usar o meu urso, cameraman. Mas não vamos fugir da nossa missão. E como eu não sei se o touch vai funcionar embaixo d'água, eu vou apertar pra batalhar. E vamos pra essa loucura agora. Batalhar. Joguei, galera. Joguei. O celular tá embaixo d'água. Encontramos um inimigo. Caramba, tá muito longe. Eu vou ter que pegar meu celular pra gravar isso aqui. Caramba. Meu Deus. Caraca. Tô com meu deck de desafio ainda. Não deu certo usar a mão. Então a gente vai ter que... Nossa. Caraca, fodeu. Ferrou. Marca texto. Tentativa falha. Galera, galera. Eu não tenho o que fazer. Borracha também não. Sério, sério. Tá muito injusto. Isso aqui tá muito injusto. Três mosqueteiras. Três mosqueteiras. Três mosqueteiras. Ai, não. Caraca, não. Não, não, não. Não quero perder. Eu não quero perder. Sério. Vale tudo pela vitória. Ele tá mandando obrigado. Sério, tá me deixando... Really, nigga? Caramba, galera. Ele tá mandando obrigado. Bora botar embaixo d'água. E bora chorar. Bora chorar. Coletor de lixir. Que porra é essa? Coletor de lixir. Nossa, eu tô usando meu deck de desafio aqui na casa dos 5.300 troféus. Bora ver embaixo d'água. Nossa, chegou até a virar a tela. Bora ver embaixo d'água a nossa derrota. A partida acabou. Perdemos. Nossa. Com isso, a gente conclui. Nunca faça uma batalha no Clash Boy ou embaixo d'água. O touch não funciona e você vai perder 30 troféus. E tomara que não tenha dado nada no meu celular. Sério, tomara. Sério, eu não sei onde que eu tava com a cabeça quando eu fui aceitar esse desafio. Luan, seu louco. Como que o touch vai funcionar embaixo d'água? Tentei com borracha, tentei com plástico e tentei com outro material que eu nem sei o que é e não funcionou. Jamais façam isso em casa. Porque além de poder danificar o seu celular, você vai perder troféus. Já deixa o like porque eu coloquei meu celular em risco. E se tá me vendo agora esse louquinho que eu tenho pela primeira vez, se inscreve e vem comigo. Porque quem assiste o canal Clash Boy é o que, Luan? É o que? É foda daquele jeito. Uiu, 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 piu. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma